Vocês não vão acreditar, tem uma academia em cima do Food Lovers que é perfeita. Eu tô me segurando, me segurando, é difícil fazer exercício sem peso, sem nada. Sabe quando você já começa a se sentir mal? Sei que tá fazendo a viagem, mas pô, tá a academia cheia de coisa legal, cheia de coisa diferente. E tem tudo, tem aulas, tem pilates, tem dança, tem... Eu já tô toda aqui, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero. É uma academia perfeita, eu não posso gastar com essas coisas, mas é mais forte que eu, sabe? Já começo a sentir falta. Fui lá, falei, ah, perguntar não custa, né? Será que eles têm um valor pra eu passar um dia, essas coisas, de vez em quando eu vou lá. Essa academia é muito boa, tem tudo. E aí eu já tava pronta pra desembolsar o que eu não tenho. Eu vim aqui e comentei com o meu chefe, entre aspas, o dono do hostel. E ele falou que o hostel tem parceria. E aí ficou muito, 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 muito barato pra fazer tipo o mês inteiro. Um milhão de pontos turísticos na cidade pra conhecer, a pessoa quer ir onde? Na academia. Olha só essa academia. Gente, tem secador de cabelo, tem chapinha no banheiro. É, tava na hora de fazer alguma coisa. Os músculos já estão querendo desaparecer. Tem tanta coisa que eu ainda tenho que me localizar o que fica aonde. Ali é o lugar, é, sala de dança, pilates. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí 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 E aí